Olá a todos, sejam mais que bem-vindos a mais um vídeo de Talismã Online aqui no canal Portal Sigma E hoje nós vamos fazer uma missão bem especial aqui Na data de ontem, dia 13 do 12, tivemos algumas instabilidades para entrar no game, tá? Se porventura alguém ainda tiver com algum problema para entrar no jogo, faz o download de novo lá no site oficial E quando for entrar no programa, no game, clica com o botão direito do mouse lá no ícone e clica lá em executar como administrador, certo? Fazendo isso ali vocês conseguem entrar no jogo sem nenhum problema, caso persista algum erro E muito bem a todos que estão conosco no canal Portal Sigma, para mais um vídeo sejam mais que bem-vindos É uma honra imensa e um prazer enorme tê-los aqui conosco para um vídeo especial É o primeiro vídeo especial de Natal que nós fazemos aqui no canal Portal Sigma E esse vai ser o Natal no Talismã Online Meu nome é Maurício Eduardo e sejam todos muito bem-vindos ao canal Se porventura é a sua primeira vez aqui no canal Portal Sigma e entrou nesse vídeo aqui Você está conhecendo o canal através desse conteúdo Acesse a parte 1, 2, 3, lá do Talismã para que vocês consigam se situar dentro de um contexto E entender como é que nós chegamos até aqui com essa conta Portal Sigma ali, tá certo? Então acessem lá a nossa playlist que está bem completinha aqui no canal Portal Sigma E fazendo isso vocês aprendem a jogar o game, né? Eu estou fazendo esse game em dois formatos, em formato de tutorial para ensinar aqueles que querem aprender como jogar E querem se inserir no jogo e também em formato de conteúdo e material nostálgico Para aqueles que assim como eu jogaram ele no passado e querem reviver um pouco de nostalgia aqui Ainda mais no final de ano, Natal, né? Que é bem legal e olha que árvore bonita, né? Uma outra coisa, pessoal, se quiserem ajudar o canal Portal Sigma Eu não postei vídeo de Talismã e não tenho postado com muita frequência Mas eu posso postar sim E para isso eu preciso da vossa ajuda Através do seu like, comentário, compartilhamento e inscrição no canal São ferramentas, são itens, são atitudes muito simples Mas que ajudam muito o nosso crescimento aqui no YouTube Além disso, se vocês se tornarem membros do canal me ajudam imensamente Me ajudam mais ainda E outra forma de ajudar o meu trabalho é indo até o site da Amazon E comprando os meus dois e-books Além de professor, criador de conteúdo aqui no YouTube Eu também sou escritor e publiquei dois livros digitais que estão disponíveis para compra lá Para acessar é só clicar nos links aqui na descrição do vídeo Está tudo bem descrito, bem discriminado aqui na descrição do vídeo Bem detalhado para que todos possam acessar Muito bem, pessoal Então vamos aqui para o vídeo Tem duas quests, dois NPCs novos aqui Que estão fornecendo quests para nós Em Stone City É meio difícil de não ver eles Eles estão de vermelho, bem destacados no meio do mapa O chão é uma cor meio cinza Então eles ficam bem destacados aqui E aqui nós temos o NPC do Snowman Desejando um Feliz Natal e um Feliz Ano Novo Merry Christmas and Happy New Year E aqui nós temos uma árvore de Natal Está bonita, bem decorada Obrigado aí pessoal do Talismoline pela decoração de Natal E aqui nós temos dois NPCs Esse daqui, que é o mensageiro do festival Ele nos dá algumas missões Essas missões com essa conta eu não consigo realizar Mas eu pretendo fazer essas missões aqui E mostrar para vocês elas em vídeo no canal Portal Sigma A nossa missão vai ser essa daqui Do Santa Claus, tá? Hello! É, olá, né? Feliz Natal Eu trago muitos presentes para você Tá? E aqui fala que a gente tem que estar acima do nível 15 Então vamos aqui decorar a árvore de Natal Essa missão aqui, eu já vou aceitar ela E já vou indo até o local para a gente fazer, né? Como que a gente vai decorar a árvore de Natal? Através disso aqui, ó De sinos, tá vendo ali? Golden Bell, Red Bell, Blue Bell, Purple Bell, Silver Bell São as coisas dos sinos Por exemplo, dourado, vermelho, azul, púrpura e prata Então nós vamos aqui, ó Esses NPCs estão aqui Espalhados por todo o mapa tem NPCs NPCs não, perdão Inimigos, certo? Espalhados por todo o mapa tem inimigos De diversas formas, certo? Aqui nós temos, por exemplo, os Cat Burlag, né? Que são esses inimigos que ficam aqui E além deles, agora vai aparecer Esses Santa Mushrooms, certo? Em todo o mapa tem esses inimigos aqui Então em qualquer lugar do mapa que tu for Tu vai conseguir encontrar no meio dos teus inimigos lá Esses cogumelos Eles vão estar lá em Sky Village Eles estão aqui em Stone City Enfim, eles estão em um monte de lugares Justamente para facilitar a tua busca É o meu local preferido de vir pegar eles Ahn, tô com o item box cheio aqui Uau, tá cheio Eu vou ter que descartar alguma coisa Eu vou descartar essa daqui só para pegar o sininho ali E daí eu já vou Não, não dá para ficar assim Deixa eu pegar aqui Eu vou colocar alguma coisa no meu Waterhouse Tá cheio ali, pessoal Fazia tempo que eu não jogava, né? Tá cheio Eu preciso de espaço Tanto para receber o presente depois que entregar, né? Vamos aqui Waterhouse Daí o Waterhouse tá cheio também Não? Tá bem... Bem vazio Tá, vamos colocar aqui os dois anéis de ferro Vamos colocar... Ah não, essa é a bota para mim já Essa já é a minha nova bota Não sei se eu posso... Troquei já, pessoal Bota nova, hein? Linda Essa eu vou colocar aqui E eu vou posicionando os itens ali Eu consigo muitos itens com as outras contas, né? Então eu acabo dividindo esse item para outras contas Aqui temos muitas coisas boas, né? Mas eu não vou utilizar no momento isso aqui E a médium emerald fica ali também Tá, agora tem bastante espaço ali para os sininhos, né? Deixa eu colocar aqui Bom, vamos lá então Agora já estamos bem alocados de espaço ali Já peguei três sinos do dourado Um do vermelho Dois do azul E dois do púrpura Tá, meu tigre é mais um, né? Essa conta aqui Eu estou jogando Sem usar T-Point, né? Nem nada do tipo Estamos no nível 41 Peguei o prateado aqui E agora vamos para os próximos que tem aqui Essa missão de Natal, pessoal Aqui no Brasil a gente chama O personagem, né? De Papai Noel Mas em inglês, como aqui no jogo, né? Ele é chamado de Santa Claus Por que ele tem esse nome? Aqui no canal Portal Sigma Além de trazer várias gameplays Eu gosto sempre de trazer alguma informação Lhes ensinar algo E aqui tem os Santa Mushrooms, né? Por que Santa, né? Por que Santa Claus? Da onde que veio isso, né? Esse nome dele? Na verdade, existia um homem católico Ele foi canonizado, né? Por isso que ele ganhou o nome de santo, né? O nome dele era Nicolaus Ou São Nicolaus, né? Por ter sido canonizado Nicolau, ele gostava de dar presente Para as pessoas Para as crianças carentes Pobres, né? Que não tinham condições de ter um presente Então, ele Pela sua generosidade Ele acabou sendo canonizado E de São Nicolau Veio Santa Claus Que é o termo que a gente conhece hoje, né? Pelo menos quando a gente vê em inglês lá É daí que veio o nome, né? E esse foi o personagem que inspirou Esse foi o homem, né? Que inspirou esse personagem Que hoje é bem conhecido Claro, né? Que devido ao capitalismo E muitas outras formas De trazer uma imagem um pouco diferente também E outras coisas que envolvem Ele acabou tendo um aspecto diferente hoje, né? Ele é apresentado como um personagem Um pouco maior Vermelho Algumas adaptações Que ele sofreu aí Ao longo do tempo Mas é isso, pessoal Gostaram da informação? Eu acho que merece um like, hein? Eu acho que merece um like Quem não deu ainda, né? Tá Deixa eu ver aqui Se eu tenho algum Aqui eu tenho um pouquinho de experiência Aqui para obter Nessa missão, pessoal Nós não vamos ganhar experiência Nós só vamos ganhar isso aqui, ó Tá? Uma Blessed Gift Bag Bag é bolsa Sacola, mochila Gift é presente Bless É de bênção, né? Então É uma sacola de presentes abençoada É o item que a gente vai ganhar Que seja abençoado mesmo, hein? Que seja um presente bem legal para nós Que será que vai vir, hein? Eu não sei Então a gente vem aqui, ó Eu gosto de vir aqui Porque é próximo, tá, pessoal? E eu nunca E faz tempo que eu faço essa quest aqui Todo Natal eles fazem uma missão desse tipo Essa daqui Então Assim como eles fazem uma missão em todo Natal Inclusive tinha uma missão minha travada Do Natal passado Na minha conta principal Eu estava com a missão lá Que a missão estava travada Eu não consegui entregar a tempo Aí eles fizeram as atualizações do jogo, né? E devido às atualizações que eles realizaram aqui no Talismã O que aconteceu? O NPC saiu de lá E eu fiquei com a missão travada no meu inventário Só que já tinha concluído ela O que eu fiz? Falei Ah, eu não vou Cancelar a missão Eu já fiz ela mesmo Já conclui Eu vou deixar aqui mesmo E deixei lá no meu inventário de missões Aí quando ele abriu de novo, né? Ontem Eu fui lá e entreguei a quest Deu certo de entregar Foi bem legal A gente consegue vários itens bons, né? Com essas missões que eles fornecem aqui no Talismã Uma missão que eles estão oferecendo pra nós ali Um item, né? Que é muito bom Do meu ponto de vista É o Residual Shadow É um item excelente pra gente conseguir os anéis ou os amuletos especiais lá em MDV Se você quer saber mais sobre esses rings especiais Tem um vídeo aqui que eu falo sobre os Blood of Rings Que são os anéis da Aliança Sangrenta Esses anéis propiciam uma vitalidade muito boa para o seu usuário Eu uso eles na minha conta principal Nessa daqui eu não uso Porque eu não tenho nem level pra ir pra MDV Quem dirá pra conseguir esses itens, né? Aqui Com o Wizard, pessoal É muito tranquilo de fazer essa missão, tá? Com o Wizard, com o Temer Mais com o Wizard Porque o Wizard a gente chega perto aqui, ó Faz isso aqui, ó Cai todos de uma vez só, né? Ah, e aqui Uma outra informação, tá, pessoal? Eu tô em Stone City Então o level dos inimigos aqui é em torno de 20 Tá vendo ali? Dá pra ver aqui que embaixo, né? Do Mushroom, do cogumelo Tá escrito ali level 20 Olha aqui, o level dele é 22 Então conforme o local onde nós estivermos Derrotando esses inimigos O level dos Mushrooms vão aumentar também, tá? De forma similar ali Aumenta-se o level do inimigo em determinado local Aumenta-se o level dos Mushrooms invocados ali Pra essa quest de Natal Faça essa quest, pessoal É bem legalzinha ali É bem divertida Nem que seja pra fazer uma vez só, né? Ela pode demorar um pouco, né? Olha ali, por exemplo A gente já conseguiu passar da metade dos itens ali necessários, né? Eu já consegui Oito sinos dourados Nove sinos vermelhos Oito sinos azuis Nove púrpuras E alguns silvers Onze silvers Vamos aqui pegar esse aqui Até eu eliminar esse daqui O outro já caiu também, né? Esse que tá pegando fogo Tá com status de Burn O único ruim é que eles demoram um pouco pra Pra spawnar novamente, né? O respawn deles leva um tempo Daí a gente tem que ficar indo Voltando Ó Peguei esse aqui Vamos ver qual que eu concluo primeiro Eu tô com mais Sinos de prata, né? É Tô quase concluindo os de prata ali Tô com 14 já Olha aí, concluí Ah, e se porventura eu concluir ali O que que eu faço? Daí se vier, por exemplo, outro sino de prata Ele vai pro teu inventário Só que ele vai ocupar um outro espaço Um outro slot Tá? Ele vai ocupar um outro slot Porque ali, ó A quantidade máxima que a gente pode carregar ali É 15 Certo? Mas é bom porque se porventura Olha aí Peguei, viu? A missão já concluiu Só que ele marcou ali 16 de 15 Ou seja Deixa eu voltar aqui Inventário Ó Ele tá aqui E tá aqui também Amanhã Se eu quiser fazer a missão novamente Eu não preciso daí pegar tanto silver Olha aí Eu não vou pegar Porque eu tô fazendo essa missão Nessa conta aqui Mas pra fazer o vídeo pra vocês Não necessariamente pra É... Avançar Com o meu personagem Tem outros lugares que eu quero ir com essa conta Portal Sigma 01 Então eu tô fazendo essa quest aqui Unicamente pra mostrar pra vocês aqui Pra mostrar esse evento Que é bem legal Que é um evento bem interessante Ainda distrai um pouquinho ali, né? É sempre bom que o pessoal do Talisman E outros jogos Tragam novidades Para os players E eu preciso Pessoal do Talisman Equipe desenvolvedora do jogo Escute-me Ouça-me Traga coisas novas Pro Talisman Tem uma comunidade legal Tem uma comunidade legal ainda Que joga Muitos que podem voltar a jogar Depende de vós Até porque essas missões Que eles trouxeram aqui São missões que eles já trouxeram no ano passado Nós queremos novidades Não só pets novos Nós queremos vários elementos novos pro jogo E também diminuir um pouquinho Acho que todos concordam Que eles devem diminuir um pouquinho A dificuldade Pra gente poder fazer o upgrade de item Porque Deus o livre A gente vai fazer o upgrade de um item Pro mais 5, mais 6 Já tem um monte de falha Já teve um item ali Que eu tive 14 falhas Agora imagina por exemplo Se com esse item a gente já fica triste Imagina por exemplo fazer Ter mais de 10 falhas Em um item Como eu já vi uma pessoa Que teve mais de 10 falhas Pra fazer pro mais 7 Pro mais 8 Pro mais 9 Que exige ali As large rubis São itens tremendamente caros Muito caro uma large rubi Também é caro pra você fazer o upgrade ali Que não só tem o preço do item Como tem o preço lá pra pagar pro ferreiro Pro blacksmith fazer o processo Então acho que eles deveriam diminuir Um pouco a dificuldade Pra fazer esse tipo de upgrade É a minha opinião Porque não só eu sofri Como muita gente sofreu Eu vi a gente desanimar Por causa disso também Às vezes não tem muito G ali E acaba sofrendo por conta disso Mas algumas pessoas conseguem Só que a partir de muito esforço Obviamente Porque como eu falei É um processo bem dificultoso Eu não tenho nenhum item mais 7 Que eu mesmo elevei pro mais 7 Eu tenho na verdade Dois itens mais 7 Lá na minha conta principal Mais 7 Ficou estranho né Mais 7 Tá Eu tenho dois itens mais 7 Na minha conta principal E esses itens São itens que eu comprei Não foram itens que eu consegui fazer Com que o meu personagem Fosse elevado ali no blacksmith Eu não quis arriscar não Eu preferi vender Eu preferi vender Uma dica pra quem tem pouco gold né Eu preferi vender Os meus As minhas large rubi Large emerald E daí comprar Eu montaria mais 7 Com dinheiro depois Certo Comprar um pet Que eu tenho Eu comprei fazendo isso né Quando eu consegui Minha large emerald Ou large rubi Eu não lembro qual que é Mas eu consegui Uma das duas Aí Não Não era pra queimar ele Não era Aquele inimigo lá Ele dá dano à distância né Igual o wizard Olha pessoal Eu tô dando ataque Aqui várias vezes A minha mana Ela tá caindo Mas eu tô conseguindo Mesmo assim Atacar os inimigos Sabe por quê? Pet pessoal Olha aqui O Akhenaton Tá me ajudando bastante Nesse ponto tá Alguém sabe Quem é Akhenaton É o nome do meu pet tá Mas Akhenaton Na história Alguém sabe Foi o nome de um farol Se quiserem saber mais sobre isso Além dessa playlist Linda e maravilhosa De talismã Aqui também temos Uma playlist Também temos uma talismã Também temos uma playlist Sobre o Egito antigo Aqui no canal pessoal E indo lá na tela inicial Do canal Portal Sigma Vocês vão ver Vão ter acesso A todas as nossas playlists Inclusive A última playlist Que eu terminei no canal Foi a playlist De God of War Ragnarok Eu venci O game Como eu sou professor Eu estudei bastante Sobre a história do game Tá Pesquisei muito Sobre o mesmo Para que qualquer elemento Que aparecesse Eu pudesse explicar E assim Foram transmissões 15 transmissões Ao vivo Maravilhosas Que nós fizemos Do modo história Do jogo Então quem quiser Acessar mesmo E outros elementos E outros elementos Até um pouco Aqui vamos pegar Aqui vamos pegar um presente Abençoado Agora vamos abrir Esse presente Vamos ver o que veio Para nós Aqui Abri E veio Isso aqui Né Isso aqui Esse item é bom Relativamente bom Ele duplica Ele duplica Ele duplica ali A experiência A rate Taxa De experiência Do patch Então O nosso Akenatum Ali vai evoluir Mais rapidamente Ele já está Bem feliz Ali com bastante Felicidade Eu posso comprar Eu não tenho nada Aqui no C-Point Eu vou explicar Sobre o C-Point Depois para vocês Quem quiser Deixa nos comentários Que eu posso fazer Um vídeo explicando Sobre o C-Point Bom pessoal Quero agradecer A todos que assistiram O vídeo até aqui Tá Espero que tenham gostado Disso Dessa parte do vídeo Dessa missão Do vídeo O material que trouxemos Para vocês E é claro pessoal Ajuda o canal A cortar o sigma Das formas que eu já mencionei Tá bom Faça a missão aqui Se vocês quiserem Pode vir um item Muito bom Pode vir um item Não muito bom É bem aleatório Tá Mas vai que vocês Recebem um item interessante Até mesmo esse item Ajuda bastante Pra quem está querendo Fazer com que o patch Ele tenha um upgrade Mais acelerado Pessoal Obrigado a todos Pela presença Aqui nesse vídeo E até o próximo Fui